Oi, eu sou a Roberta Esquerda, da Arroba Beta Gorgiando. Hoje nós estamos vivendo um momento, podemos se dizer, histórico para a área educacional, onde muitas e muitas e muitas aulas estão sendo de forma online, de forma virtual. Vou falar um pouquinho sobre o homeschooling, que é o que nós estamos vivendo agora no momento. Aulas virtuais em casa, as crianças em casa. Muitos países já são adeptos a este método de ensino, entre eles Estados Unidos, Rússia, Portugal, Itália e uma lista extensa, muito grande. Existem alguns pensadores, alguns pesquisadores, alguns homeschoolers que tiveram ideias excelentes, como o Grambel, que inventou o telefone, como Thomas Edison, que inventou a lâmpada. Esses são exemplos de crianças que estudaram em casa, no conforto da sua casa. Roberta, mas você dá aula em uma escola particular e você está falando que as... Não, eu não estou falando absolutamente nada. Estou dizendo que nós, enquanto professores, temos que ter uma mente aberta. Vocês sabiam que já existe um projeto de lei aqui para o Brasil para aderir o homeschooling? Vocês sabiam disso? É o projeto de lei 3.261-2015. Então, meus caros colegas de trabalho, Num futuro não muito distante, o homeschooling pode estar presentes em nossas vidas. E agora que nós vamos começar a entender o porquê que eu estou falando de se destacar, de ser a vanguarda dos educadores. Porque quando a gente já tem essa consciência, quando a gente está preparado para isso, tudo fica mais fácil, certo? Segundo a Cepal, com os nossos avanços tecnológicos, 65% das atuais crianças trabalharão, ocuparão serviços que ainda não existem. Vocês têm noção do que é isso? 65%. É muita coisa. Aí você me pergunta, mas Roberta, essas aulas online não vai ficar por muito tempo. Como que a gente sabe? Se já está em projeto de lei esse homeschooling, como que a gente sabe que não vai ser assim futuramente? E outra, se não tiver aulas online, essa é a era tecnológica dos nossos alunos. Então, por que não trazer aulas diversificadas para dentro da nossa sala de aula? Por que não mandar uma tarefa através de um vídeo, ao invés de ser só a escrita para a criança? Por que não ensinar a letra A com um vídeo, você desenhando na sua casa, na areia? Enfim, por que não? Nós temos que parar e pensar um pouquinho sobre isso, sabe? Analisar essa situação. Bom, hoje nós já nos estendemos demais aqui nessa aula e eu quero muito saber o que vocês acharam. Quero muito que vocês comentem, façam perguntas para que eu possa responder, sanar essas dúvidas. Um beijo e até o próximo! Um beijo e até o próximo!